Música Formado em administração pela Universidade Federal do Amazonas, é o atual presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus e também vice-presidente do Conselho Municipal de Administração do SPC Brasil, Sistema de Proteção ao Crédito. Começou a vida empresarial na década de 80, natural do Amazonas, é casado e pai de dois filhos. Para falar entre outros assuntos, o balanço do comércio em 2017, o aumento do número de empregos neste fim de ano, a inadimplência no mercado local e as expectativas da economia para o próximo ano, Ralf Barauna Sayag, é o convidado desta noite do Roda Viva Amazonas. Música Olá, boa noite. Começa agora o programa Roda Viva Amazonas, Canal 2, TV Aberta e Canal 13 Net. E hoje, a bancada de entrevistadores é formada pelos jornalistas. E Denilson Perim, empresário da comunicação, Humberto Amorim, apresentador do Hora H, do Portal do Holanda, também o consultor de comunicação, Nil Sandro Júnior, e a repórter da TV Cultura, Nausila Campos. Contamos sempre também com a arte do nosso cartunista, Luísio Lobo, que também é jornalista, e ao final desse programa, entregará uma caricatura como presente ao nosso entrevistado. Presidente da CDLM, Ralf Barauna Sayag, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu já começo com uma pergunta. Realmente haverá esse aumento de 4% a 5% nas vendas do comércio neste fim de ano? Olha, dentro das nossas pesquisas, isso deverá acontecer. Nós temos várias ações dentro disso daí. Primeiro é que, pela situação da crise, os lojistas resolveram trabalhar muito mais em cima de preço, muito mais em cima de pesquisa, buscando produtos que realmente possam vender mais nesse final do ano. Junto com isso, eles tiveram que ir às indústrias, brigar com as indústrias para que a gente pudesse ter preço também. E também nós temos uma vantagem em relação aos outros anos. O décimo terceiro, que geralmente é pago 50% em julho, principalmente da prefeitura e do governo e da área da indústria e do comércio, pagam 50% no mês de julho, ninguém pagou porque nós não tínhamos recurso. Então vem um volume maior. Então está praticamente com 2 bilhões, devem estar sendo despejados de décimo terceiro nesse mês de novembro e dezembro. Isso aí vai trazer exatamente uma ampliação nas vendas. É o que aconteceu recentemente, quem já tinha recebido, no Black Friday. Então foi um sucesso, porque esse dinheiro estava todo pronto, estava já sendo pago décimo terceiro. Qual o volume de vendas, senhor? Nós tivemos um crescimento de 10% em cima do ano passado no Black Friday. Nós tivemos mais ou menos 15% de novas lojas entrando. Nós tivemos uma atuação muito maior na área de supermercado em propaganda, aumentou muito o volume de propaganda. Isso tudo fazendo um trabalho para que a gente não deixe jamais dizer que é fraude. Então a CDL intensificou muito a comunicação dizendo para eles, baixe real. Por quê? Porque esse produto vai ser um produto que nós vamos usar por muitos outros anos. Se a gente naquele momento tiver uma situação de não ser a realidade, você dizer que baixou e não baixou, nós vamos perder isso para o próximo ano. E aí as empresas entenderam essa mensagem. E com isso nós tivemos aí um número maior de empresas, nós tivemos um maior número de venda. E as indústrias também já estão se preparando para esse período. Então o resultado foi muito bom. Presidente, é o primeiro Natal com a nova lei trabalhista. Muito elogiada pelo empresariado e bastante criticada pelos sindicatos. Houve algum benefício para o trabalhador, do ponto de vista do trabalhador, e isso se refletiu na perda do medo do empresário e maior volume de contratação nesse fim de ano? Bem, a primeira coisa que eu posso lhe dizer, o empresário, apesar de ter sido tão divulgado essa lei, não entende ainda direito. O funcionário também não entende isso direito. A única pessoa que está entendendo isso direito são os sindicatos. Por quê? Porque perderam o faturamento deles. Naquele momento, na hora que nós estivermos aí, mostrando que o sindicato, neste momento, tem que ter, mas tem que ter de uma maneira muito mais sutil, não tirando do trabalhador o seu dia de pagamento e passando para o sindicato. Se a gente for fazer levantamento do sindicato no Brasil, nós temos mais de 9 mil sindicatos, sem necessidade nenhuma. Eu acredito que agora vai ter uma redução de sindicato, aqueles sindicatos sérios. Quer ver alguma coisa? Vou lhe dar um exemplo. A CDL vive sem nenhum centavo do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Nenhum centavo. Vive dos seus serviços. É assim que vive a CDL. Ela não tem dono. E segundo, terceiro, nesse caso, nenhum diretor recebe nenhum centavo. Por que o sindicato não faz da mesma maneira? Ele teria que não receber nada, mas recebe um bom salário. O presidente do sindicato tem que dizer, então, eu vou ajudar a minha classe. Então, eu não tenho que receber nada e eu vou fazer por onde essa classe? Eu dê algo mais para a minha classe que ela possa me dar algo. Hoje não acontece isso. Então, eu vejo que essa lei trabalhista, que cada vez mais nós estamos estudando, estamos dando palestra, estamos mostrando realmente, eu acredito na flexibilidade entre patrão e empregado. Tipo, eu queria trabalhar 10 horas na lei, não pode. Agora pode. Eu queria fazer no horário, eu faço minha faculdade de manhã, mas eu queria no horário das 7 às 11 trabalhar em algum lugar. Antes não pode. Hoje eu posso fazer. O bar e o restaurante que teria necessidade de ter no final de semana, sexta e sábado, aumenta o volume dele. Ele não podia contratar. Agora pode. Então, eu acredito que quando nós soubermos a realidade da lei, operar a lei, nós vamos ter mais gente com poder de compra, porque vai ter muito mais gente empregada. Esse final do ano já tem muito, porque eu vou lhe dar um exemplo. Os shoppings estão querendo fazer um mutirão chamado viradão. Na lei passada, nós não podíamos fazer isso. Nessa lei, nós estamos discutindo com o shopping e os lojistas para que a gente possa contratar, contratar pessoas que nunca talvez tenham trabalhado, contratar pessoas que já ou já trabalharam e que têm que fazer uma faculdade que precisa. Meu amigo, eu vou precisar de contratar de 11 da noite às 6 da manhã. Esse pessoal nunca seriam contratados. Então, eu estou acreditando muito no volume de novas contratações para a gente ter um excelente resultado. E eu vejo só uma coisa. Às vezes, economista. Puxa, eu sou economista, eu sou... Eu acredito na economia só uma coisa. Quando todo mundo tiver seu emprego, é que a economia está boa. Então, nós temos que fazer o quê? Contratar pessoas. E uma coisa que eu vou pedir agora a todos os que estão nos assistindo é, contrate um só. Nós somos 36 mil lojas. Se cada um contratar uma pessoa só, nós temos 36 mil pessoas contratadas nesse Estado. Então, seria muito bom que nós estaremos resgatando e dando cidadania às pessoas que vão realmente poder fazer o seu trabalho, receber o seu dinheiro e pagar as suas contas. Belo pedido. Presidente Rafa Saga, todos os economistas que se manifestam ultimamente na televisão em relação ao recebimento do 13º, eles aconselham aos compradores a usar o 13º para quitar dívidas. Então, eu ainda não vi nenhum economista dizer ó, pega o 13º e faz compras. O senhor acaba de mencionar o não pagamento e agora o pagamento em milhões de reais do 13º e eu entendi que isso vai estimular a compra e não o pagamento de dívidas. O senhor tem um levantamento no Clube da Câmara dos Diretores Logistas de quantas pessoas usam efetivamente o 13º para pagar dívidas e não contrair novas dívidas? É, Humberto, é o seguinte. Eu posso dar com muita tranquilidade essa informação que você está falando é que eu sou hoje vice-presidente nacional do SPC. Então, os dados do Brasil todos, eu estou o tempo todo sendo informado. qualquer oscilação no Brasil e tem mais, essa informação do SPC hoje nós estamos levando, de novo, ao Banco Central. O Banco Central não tinha isso. Nós estamos levando ao Ministério da Fazenda. Nós fizemos uma parceria e nós estamos dando a informação ao Ministério da Fazenda. Todos os outros anos, ou todos os outros governos, eles não tinham de chegar com a gente e dizer, puxa, vocês têm essa informação? Nós gostaríamos de saber para a gente acompanhar também. Não foram humildes. Dessa vez foram humildes. De sentar com a gente e a gente mostrar o que é a realidade. A classe D é a classe que fica com o maior problema de inadimplência. A classe C também e a classe B. Essas têm inadimplência e recebem o 13º. Essas pessoas, por incrível que pareça, são as que mais gostam de pagar. Ficam preocupadas. Elas entram naquele momento de inadimplência, mas eles ficam desesperados para pagar. São as melhores pagadoras. Então, quando recebe o 13º, a primeira coisa que ele quer fazer é pagar a dívida. Por quê? Porque sabe que ele ter dinheiro na mão, vamos lá, ele recebeu R$ 1.000 de décimo, ele deve R$ 500. Quando ele receber R$ 1.000 do 13º, ele simplesmente vai gastar comprando, mas aí queimou a geladeira dele. me diga como é que ele vai ter dinheiro ou crédito na praça. Crédito, ele morreu. Então, se ele pega os R$ 1.000 dele e corre lá com R$ 500 e paga a dívida dele, ele volta a ter o quê? Mais do que R$ 1.000. Ele tem o crédito dele estabelecido. E quando ele tem o crédito estabelecido, queimou uma geladeira, que ele não vai viver sem água gelada. Queimou um fogão, como é que ele vai fazer as coisas dele? Ele precisa de quê? De crédito. E quando ele tem crédito, ele pode chegar em uma loja e dizer, olha, é de 10 vezes, é de 20 vezes, vou assinar aqui e vou ter. Quando ele não tem crédito, o que ele faz? Não faz. Então, esse pessoal já tem na sua origem, na sua educação, dizendo o seguinte, eu tenho que ter crédito, não é dinheiro. Então, ele recebe, dá o seu terceiro, corre, paga e, de novo, ele passa a gastar a diferença, que geralmente é 50% dentro do comércio. Mas, entenda, quando ele gasta os 50% no crédito, o lojista pega aquele dinheiro e trabalha aquele dinheiro ele é capaz de voltar de novo para ele de uma maneira muito mais sucinta. Então, 50%, com certeza, eles gastam pagando a dívida. Só para singularizar uma coisa que o senhor acaba de dizer, o senhor disse que os bons pagadores são da classe C, D, A, B... D, C e B, C. E B, C. O senhor deixou de fora a classe A. O senhor está querendo dizer que a classe A, quando compra crédito, se torna uma má pagadora? Má pagadora. Quer dizer, aqueles que mais ganham são os que pagam... Má pagadora. Infelizmente, é a nossa realidade. Pior. A classe A, muitas das vezes, compra por impulso, mas não gosta de pagar. Então, o maior problema que nós temos é a classe A. Tanto que você tem que ter muito mais cuidado numa ficha técnica. Para você ter uma noção, hoje nós temos uma ferramenta, aquele que você diz no SPC, positivo, negativo, aquilo já era, acabou. Acabou o mundo. Não existe mais. O que quer dizer positivo, negativo? Hoje, é quando você liga para uma empresa, liga para o SPC, você vai fazer uma venda do celular, crédito. Aí liga para lá e diz, olha, o senhor Humberto Mourinho tem... Não, ele já está no negativo. Hoje não. Hoje a gente é um produto chamado Score. Eu vou buscar, em décimos de segundo, nos últimos cinco anos de vida, tudo o que aconteceu, tudo o que você compraste, tudo o que você fizer, e vou dar uma programação que dentro de um ano a probabilidade de você ser inadimplente ou não. Aí eu te dou o crédito. Numa velocidade violenta, buscando tudo, o teu histórico todo. E isso daí sim, eu vou dizer, puxa, ele durante o ano há uma perspectiva só de 10% dele ser inadimplente. Vou vender para você. As dívidas são mais facilitadas hoje em dia para esse pagamento? Eu não entendi. O pagamento dessas dívidas... De inadimplente? E isso? Olha só. Há uma facilitação desse pagamento? Nós precisamos criar uma cultura. Retirado de juros? Eu preciso criar uma cultura maior. Primeiro nós entramos dentro do sistema e eu disse, puxa, é horrível quando a gente chama o feirão. Vamos fazer um feirão, feirão da dívida, da inadimplência. Aí botam uns galpões, botam um monte de gente, uns computadores, e esses computadores estão alimentados pelo que você tem, aí você fica numa fila imensa, vários lugares, às vezes lugar sem ar-condicionado, porque é em galpão ou em tenda. E eu sempre fui contra isso, sempre fui contra isso. Por quê? Eu digo, puxa, o cara está devendo, ainda tem que entrar numa fila. Se eu não quero entrar numa fila nem para pagar, vou querer para pagar conta atrasada, eu fui contra. E vim batendo, batendo com nossos técnicos. E nesse momento, mas não está ainda o grau que eu gostaria para poder fazer uma divulgação, nesse momento, nacionalmente, nós conseguimos, via SPC, colocar da seguinte maneira, você vai entrar numa lan house, você vai entrar no celular, onde você quiser, você vai entrar e vai verificar onde você tem a sua dívida, gratuitamente. Depois, você vai ter duas situações, dizer, eu quero pagar a minha dívida em quatro parcelas, aí o computador, aí o sistema vai dizer, quatro não dá, dá para fazer em três. Mas se eu tirar juros, você vai negociar, você vai negociar com a máquina, você não vai negociar com uma pessoa, por quê? Já foi parametrado tudo o que você poderia fazer com aquela pessoa. Você pode ser uma pessoa que já comprou, ficou devendo, pagou toda certa, o sistema vai te dar mais vantagem. Mas você pode ser uma pessoa que já negociou, atrasou toda a negociação, pagou, depois você atrasou de novo, e aí você já é uma outra maneira. Aí a parametrização tem que ser da máquina com uma velocidade muito grande. Você vai lançar, fechou, deu no meu bolso, é isso, dá? Dá. Clica, cai o boleto. Aí você faz o pagamento do boleto. Segundo, o brasileiro gosta muito de jogo, de jogar. Tudo que é jogo, o brasileiro gosta. Uma pesquisa que nós fizemos, inclusive nacionalmente, e mostrou o seguinte, eu posso chegar lá com uma casa Bahia que já começou o processo lentamente, onde é um teste, e que eu acredito muito nisso. Ela vai dizer o seguinte, sua dívida é mil reais, mas eu, casa Bahia, vou abrir mão de juros, não sei o que, fica em oitocentos. Oitocentos reais é o que eu acho que se ele me pagar está resolvido. Tá bom. Aí você vai lá e vai ter três tentativas de dar lance. Ele não vai enxergar, o devedor sabe que é mil. E aí ele vai dizer o seguinte, puxa, primeiro lance, qual é o primeiro lance? Vou botar 500, botei 500. Aí a casa Bahia, negativo, 500 eu não aceito, você perdeu uma chance. Poxa, eu vou botar 700. Infelizmente, nós não aceitamos. Você perdeu, só tem mais uma chance. Aí o cara diz, cara, eu vou botar 900, era mil, vou botar 900. Quando eu botar 900, por um acaso, a casa Bahia tinha dito 800. Ela está ganhando mil, ele está ganhando 100, e ele está ganhando 100 também. Então esse jogo é para que a gente traga para dentro pessoas para quê? Para que a gente possa ter um volume maior de pessoas que queiram pagar suas dívidas. Isso tudo a gente está criando, porque ir para galpão, nós somos compra. Você pode ir na sua casa, onde você tiver um computador, e negociar. E aí você não tem que pegar onde, você não tem que perder tempo, você não tem que fazer nada. E nós temos a tecnologia para isso. Presidente, nós sabemos que nos Estados Unidos tem a atividade promocional chamada Black Friday, né? Aqui no Brasil, o negócio é meio diferente, porque lá os comerciantes têm os impostos descontados, e aqui não tem, e o comerciante brasileiro tem que se virar. Como isso funciona? Como é que o Black Friday funciona aqui no país? Bem, deixa eu te falar, vou colocar o seguinte. Como é que começou nos Estados Unidos? Eles verificaram que antes do Natal eles precisavam fazer qualquer tipo de venda. E o Natal dele é diferente do nosso, com data diferente do nosso também. Então, o que aconteceu? Eles resolveram pegar uma sexta-feira preta, Black Friday, e resolveram queimar sem ter noção. E quem começou a queimar foram exatamente as vendas via sites. Não eram venda na loja física, não foi isso. E deu um resultado fantástico. No segundo, no terceiro, no quarto ano, quem comprava pela internet, eles baixavam o preço lá embaixo e vendiam muito. A loja física viu e disse, poxa, eu vou perder esse mercado. Correu e fez também. E dali começou a disseminar, foi para o Canadá, foi para outros estados. Nós tivemos no Panamá um resultado que os caras ficam desde sexta-feira já na fila esperando. E o Brasil começou a pegar essa informação e começou a fazer. Iniciou errado. O que é que iniciou errado? Iniciou dizendo que dava o preço, que chamava o Black Fraud. Iniciou errado e nós começamos aqui em Manaus principalmente bater. não faça isso. Nós vamos. Eu disse, eu vou denunciar ao Procon quem nós sentimos que tem esse tipo de coisa. Então, nós começamos a fazer pesquisa nossa e falar para o Procon. E o Procon mutava. Aí começamos a parar. Por exemplo, esse ano, o número que aumentou e o volume de venda, praticamente, nós não tivemos nenhum tipo de reclamação. E isso daí foi muito bom, que eu espero que a gente consiga fechar. Alguns querem dizer que a semana toda de Black Friday. Não pode. Não faça isso porque nós vamos perder uma data bela, bonita. E, naquele caso, eu posso dizer agora, com certeza absoluta, que de um dia só de venda é melhor do que o Natal. Você acompanha a entrevista com o presidente da CDLM, Ralf Açayag. Nós vamos ao intervalo, mas voltamos já já. Estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas, que hoje fala sobre comércio e economia, com o presidente da CDLM, Ralf Açayag. Presidente, segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito, SCPC, o número de pedidos de falência no Brasil caiu 17,1% de janeiro a novembro em comparação ao ano passado. Mas o senhor me disse que esse número não é real. É, a realidade disso aí é que nós consideramos loja fechada ou uma falência da loja quando ela fecha a porta. Fechei a porta, demitir funcionário no dia 1º de julho é aquele momento que a gente acredita. Esses documentos acontecem, fecha a empresa e aí vai andar num trâmite de informação. Isso às vezes demora dois, três, quatro meses ou até mais, estou sendo bonzinho, às vezes demora seis meses para que você diga estou fechando a minha empresa. que são chamadas as falências decretadas? É, porque existem duas situações. Chamada falência é quando eu digo realmente que eu não tenho recurso, estou em dívida, estou devendo todos e aí pedir falência. Neste caso específico é o fechamento da loja. Tipo, uma loja que tem dez funcionários e pediu falência. Ela não pediu falência, fechou. o proprietário pode ter até recurso. Pagou todo mundo e fechou. Então, esse daí é o nosso dia a dia. É contar quantas lojas realmente fechar as portas. Às vezes fechou uma filial, não é falência. Fechou uma loja, mas ele tem dez. Fechou duas, fechou quatro. A falência é quando a empresa toda fechou. Então, nós contamos com lojas fechadas e número de pessoas que são demitidas. Presidente Ralf, a respeito desses dados sobre falência, sobre dificuldades financeiras que as empresas têm passado. É importante lembrar também das opções, das alternativas, tanto jurídicas quanto administrativas que os empresários têm a respeito de fazer acordos com os devedores, a respeito de até mesmo entrar com uma recuperação judicial que também é possível. Então, esses dados não são tão alarmantes já que essas opções existem. Mas o comerciante, olha só, às vezes o comerciante imagina, o comerciante tem que saber vender, comprar e vender, tem que ser um excelente comprador, um ótimo vendedor, ele tem que ter uma equipe muito boa, então ele tem que estar treinando o seu pessoal, ele tem que saber de milhões de impostos. Para você ter uma noção, esse ano 2017, no mês de, no 25 de maio, foi o dia que nós chamamos de dia do imposto, o impostômetro que nós estamos falando, nós trabalhamos praticamente três meses e meio pagando como a gente tivesse todo faturamento da nossa loja fosse só para pagar imposto. Ninguém aguenta mais. Outra coisa que está acontecendo, não só do imposto, nós estamos fazendo um levantamento que nós já pagamos 49% de imposto, só que agora o governo viu que quando ele fala imposto todo mundo pula, mas ninguém está olhando o chamado taxa, é taxa para tudo, eu pego um carro novo, novo, acabo de comprar um carro, tem que ir para uma empresa, fazer um levantamento e ver se o carro está adequado para rodar na pista, novo, é taxa, é taxa para tudo, agora mesmo as taxas que estavam colocadas que nós não íamos pagar para ver a poluição desde a motocicleta até o carro grande, novos, todo ano eu vou ter que fazer mais taxa, ninguém aguenta mais taxa, nós já estamos chegando a 9% de taxa para uma empresa, quando isso acontece, quem é que vai pagar a conta? É o consumidor, nós vamos ter que colocar, senão quebra, tão volume muito grande de imposto, de taxa, todo mundo querendo fazer algo mais para todo mundo ter que pagar, então isso tudo vai para quem? Para o produto, e o produto fica caro, e quem paga a conta é o consumidor, que não poderia estar mais acontecendo. E é importante a gente lembrar também a respeito desses gastos dos lojistas, porque saíram alguns dados logo depois do início da reforma trabalhista, acerca da diminuição do índice de ingresso no judiciário, a respeito de direitos trabalhistas, mas são índices muito antecipados, não é? Não, mas acontece um fato, não é bem isso, existia que ainda quando entrou a lei, a lei deveria ter sido o seguinte, a partir de hoje ou a partir do dia que ela for, daqui a 90 dias deveria ter sido mais desenhada, certo? A partir de 90 dias tudo que vem para trás continua para trás e tudo que vem para frente continua para frente? Não disseram isso. Aí o que aconteceu no último dia para que a lei tivesse, entraria em vigor ou a velha ficaria fora, o que aconteceu? nós tivemos um pique imenso, um volume, tipo, a média 500 foi para mil, no dia seguinte a média que era 500 ficou um, porque todo mundo apavorado, se ia ser na velha, na nova, aí sim, depois que isso aconteceu, é que saia a normativa dizendo, para trás continua e para frente é novo. se não tivesse feito isso, não tinha acontecido esse volume que aconteceu no último dia. Presidente, o senhor falou de imposto e de taxas, tem outro negócio também que é um imposto embutido que é pago inclusive para contribuintes e para todos indistintamente que é a corrupção. Nossa. Presidente, o que sente um empresário quando vê pelo principal jornal do Brasil, telejornal do país, um empresário oferecendo um anel de 800 mil reais para a mulher de um governador e falando que é parcela antecipada da obra do Maracanã? Olha, é revoltante, é indignação pura e quando acontece isso, olha só, a maldade com o país não foi feita a maldade do roubo, não foi a maldade do roubo, foi a maldade de mostrar para essa geração que está iniciando dizendo que ele roubou um anel de 200 mil euros e que não aconteceu nada. Então essa juventude que são milhares ou milhões vão dizer puxa, então eu chegar numa loja e roubar alguma coisa eu também não vou ser preso. Esse foi o maior mal que essa corrupção fez com o país. Não foi do roubo, roubou, passou, acabou. Agora, a cultura que foi colocada em cima disso é a maior preocupação nossa. O volume de pessoas que começaram a fazer pequenos furtos aumentou muito depois que viram tanta gente na corrupção nesse país. O exemplo vem de cima para baixo. Esse foi o mal, esse seria a punição realmente real em relação a isso daí. O grande perda que nós tivemos foi a educação e foi a cultura colocada. Meu amigo, você sabe que estava levando isso, eu sei, eu quero roubar porque eu não posso mexer. E há mesmo, na visão do empresário, uma tentativa de limitar a Lava Jato? Eu acredito que não, sabe, de todos os que eu converso recentemente vindo a um fórum com mais de 4 mil empresários onde nós reunimos boa parte do nosso Brasil em CDLs, presidentes de CDLs, só que o pensamento vem o seguinte, olha só, as leis mal feitas, me desculpa, as leis mal feitas, a indignação da lei, botam travas na lei exatamente para acontecer isso. Nós temos que começar a destravar. O maior problema que nós temos, o maior custo que nós temos é a burocracia. Se nós conseguimos tirar a burocracia, reduzir, montar leis fácil, branco, branco, preto, preto, azul, azul, aí nós vamos ter qualquer um que lê, pega um garoto ali de segundo grau, leu, ele sabe a lei. Hoje não, a lei está cheia de entraves exatamente para acontecer a corrupção. Nós temos que limpar isso. Nós temos que fazer um trabalho e, de novo, quem desenha a lei são senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Nós temos que começar a limpar. Eles têm que entender que tem que ter essa limpeza. A maioria, inclusive, envolvidos nesse sistema. Por isso, porque eles montam essa lei para acontecer isso. Então, nós temos que tirar. Diminuiu a burocracia, diminuiu a corrupção. Botou a burocracia, vem a corrupção. Não tem jeito. E aí, o que acontece? Se nós diminuímos a burocracia, as coisas vão andar mais fácil. Se nós diminuímos, a corrupção diminui. Agora, uma coisa da Lava Jato, que eu sou crítico e bato muito na Lava Jato. Bacana, pegaram, trouxeram dinheiro, prenderam as pessoas que deveriam, que poderiam ser mais. Ok. E o que nós fizemos para ela parar? Qual foi as leis novas que a gente trabalhou para que ela não acontecesse mais? me digam. Está a mesma lei, do mesmo jeito. E aí vem, eu vou com, eu faço um levantamento de quais são as empresas que vendem para os governos. Sempre as mesmas. Por que sempre as mesmas? Porque o cara correto, direito, não vai se subordinar às normas que sabem que as normas são prejudicais a eles. ou ele vai botar um valor maior ou ele não vai receber. Nós temos que mexer nisso. Se nós não mexermos nisso, não vai adiantar nada. Batemos palma, muro, legal. E o futuro? Vai ser eterno muro lá? Não. A lei tinha que ser modificada de uma maneira forte para que a gente pudesse rever e não acontecer mais isso. Aí eu digo, poxa, bacana a Lava Jato. Nós precisamos fazer leis melhores para isso. Presidente, Rafa Sayag, eu tenho, em termos pessoais, um viés antigo com o turismo do Amazonas e da cidade de Manaus. Eu, para preparar o dever de casa para essa entrevista com o senhor, eu dei um passeio pelo centro ontem e o que eu vi foi o seguinte, uma zona não muito franca, uma zona liberada de tudo. Eu vi ontem no centro de Manaus coisas absurdas. Primeira coisa, os camelôs estão, não é pouco a pouco não, rapidamente, voltando a ocupar aqueles espaços que não, que foram clareados pelo atual prefeito Arthur Neto. É camelô por tudo quanto é campo. Ali naquelas ruas principais, naquelas artérias pequenas no centro, você não consegue transitar. Outra coisa, na frente do Hotel Lorde, no antigo Hotel Lorde, ali na Marcílio Dias, tem um camarada agora que armou um fogão enorme na via pública vendendo, ele está assando peixe, assando carne, duas horas da tarde. Eu vi, eu vi pessoas, um churrasquinho de gato que antes eles vendiam no final da tarde, na Marcílio Dias, um absurdo. Na Marechal Deodoro, eu vi ontem celulares expostos à venda, sem nota fiscal, as pessoas comprando celulares roubados, assim, à vista. Eu vi correria na Rua Barroso, ontem, de pessoas populares correndo atrás de ladrões. Ontem à tarde, três horas da tarde. Me diga aqui uma coisa, presidente. Existe uma mobilização dos empresários para conter isso ou o que é? Na época do Natal vale tudo, se pode tudo em Manaus, os comerciantes não estão nem aí, o poder público não está nem aí, porque o que eu vi ontem foi um descaso total com essa questão. Agora, para finalizar, eu conversei com o seu amigo, eu sei que ele é seu amigo, ex-presidente da Associação dos Hoteleiros de Manaus, o Roberto Bobol. ele me disse o seguinte, ele me disse isso ontem, presidente, ele me disse, Humberto, os turistas que estão hospedados em Manaus, no centro da cidade, a partir de sete horas da noite, eles estão presos num hotel, porque não tem segurança, não tem limpeza, não tem absolutamente nada aqui no centro que garanta que eles não sejam assaltados. E o Roberto ainda me disse mais, o número de assaltos a turistas no centro da cidade é um absurdo. o senhor como representante dos comerciantes, vocês estão se mobilizando, vocês estão vendo isso, vocês estão agindo ou planejando agir junto ao poder público para dar um basta nessa zona, nesse pó de tudo que está acontecendo no centro de Manaus? Humberto, eu posso te dizer o seguinte, que 50% do meu trabalho, infelizmente, que deveria ser para melhorar, para ajustar, é exatamente isso. O senhor concorda com esse quadro que eu acabei de desenhar? É exatamente o que você falou, eu assino embaixo. Isso que você falou é o que a gente trabalha 50%, não era para estar trabalhando para isso. Como? Fazendo as reclamações, reunindo grupos, levando o prefeito para mostrar, rodando a noite com ele, vamos lá, vamos andar, vamos andar para mostrar. Nós mostramos o primeiro seguinte, primeiro erro, foi bacana, tirou-se os camelôres de certas áreas e levaram para centros, shoppings populares. Não vai dar certo. O senhor disse para o prefeito? Eu gravei. O senhor disse para ele isso aqui não dá certo? Eu escrevi, eu não sou o cara só de falar. Falar a gente esquece daqui a pouco. Eu escrevi, não vai dar certo, está escrito, não vai dar certo. Nós temos que fazer de maneira diferente, nós temos que levar esses shoppings populares, o cara não vai sair de casa, eu vou lá no camelô do shopping popular tal, não vai. É de arrasto, venda do camelô é de arrasto, é aquele cara que está passando, encostando na banca, porra, eu vi aqui o negócio, vou comprar. O que é que deveria ser feito? Ah, é um problema social? Vamos levar para dentro dos terminais. Terminais da prefeitura, enche de camelô dentro dos terminais, organizado, arrumado, fazendo que os banheiros de lá funcionem dos terminais. Nós estaríamos, resultado, com custo menor do que foi feito. Segundo, nós teríamos que pegar esse trato que você está dizendo e vir aumentando em uma velocidade muito grande e quem está comprando tudo isso são os chineses. Estão comprando os pontos e fazendo da maneira que eles querem. Quer dizer, os camelôs não são abastecidos pelos comerciantes? Não. Existe um meto na cidade que... De novo, por que não vai buscar na origem quem está entregando esse produto ao camelô? Mas eu não vou nem chegar, eu só digo o seguinte, vamos tirar eles da cidade, vamos botar eles em outros pontos que não atrapalhem, que não dê o visual, que não tenha isso, outro pedido que nós fizemos. Todos os lugares onde tem as ruas que viraram o calçadão, exceto o Marechal Deodoro, é o maior volume de lojas fechadas. Vamos abrir para a rua e sem gastar nada. Vamos botar a floreira de um lado e do outro e dizer, está aberto as ruas todas. As ruas vão voltar a ser pujante de novo. Aí nós temos um lugar muito perigoso, o prédio do INSS. Engraçado, nós temos uma cobrança do governo federal muito grande em cima da gente e a gente pede aqui até para o Ministério Público Federal examinar isso. Aí tem um prédio do INSS onde simplesmente esse prédio está lotado de famílias e está acontecendo tudo em cinco andares. É uma pena. O que você falou está super certo. Vamos ao nosso segundo intervalo. Roda Viva, Amazonas. Volta já! Roda Viva, está de volta para o último bloco. Estão comigo nesse debate os jornalistas Edenilson Perim, empresário da comunicação na Usila Campos, repórter da TV Cultura, Humberto Amorim, apresentador do Hora H e também o jornalista Nil Sandro Júnior, que é consultor de comunicação. Conosco também o nosso cartunista e jornalista Luísio Lobo, que daqui a pouco vai entregar uma caricatura ao nosso entrevistado Ralf Açayag. Presidente, qual a expectativa do comércio para 2018? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que ficou conhecido pelas suas medidas duras e impopulares neste governo, agora afirma que o crescimento do país deve acelerar em 2018 e que a melhor política social que existe é o emprego. O senhor já até disse isso no primeiro bloco. Na sua opinião, isso realmente é uma expectativa ou apenas um discurso político? Não, eu acredito que é uma perspectiva. Nós achávamos que não ia acontecer, mas está vindo tipo uma onda e sem quem não surfar na ela vai perder. Nós tivemos com o caso do Amazonas ou de Manaus um volume de lojas que fecharam nesse período então ele deu uma chacoalhada diminuiu. Vou dar um exemplo. Em 2014 nós tivemos 60 lojas de brinquedos exclusivamente que ela queria de brinquedo infantil abertas. Quem vendia muito vendeu pouco porque 50 lojas em um ano tem que vender menos. E aí era aquela prima de um, amiga do outro, nunca foram lojistas. Essas lojas todas fecharam e entraram no seu ritmo natural. Com isso nós temos tudo para acontecer o crescimento. E o que a gente está vendo é tanto às vezes falar do presidente que está aí não sou político não estou de lado nenhum eu sou do lado da economia sou do lado do crescimento do comércio eu sou do lado de quem dar mais emprego quem der mais emprego é que a gente sabe que nós vamos sair da crise. E o que eu estou vendo que exatamente esses pontos principais que ninguém teria coragem de fazer está acontecendo com esse governo do presidente Temer. Então a gente espera que venha agora de 2016 nós estamos esperançosos o Black Fight de 2018 nós tivemos um Black Fight muito bom nós devemos ter ainda um final do ano muito bom e eu só espero que a gente possa manter as pessoas contratadas para 2018 se a gente conseguir fazer isso com certeza já ficou para trás a parte pior ou ruim que nós tivemos nesse período. Presidente Rafa Sayag em 2016 nós tivemos o auge da crise aqui no Amazonas foram fechadas em média 300 lojas a coisa foi melhorando em 2017 porém nós tivemos um número por cerca de 800 lojas fechadas já neste ano apesar da economia estar se reerguendo no Brasil por que dessa contravérsia nos números? nós temos uma seguinte situação o Distrito Industrial sofreu logo no início de 2016 o dele foi imediato por que? porque ele vende para o resto do Brasil o resto do Brasil sentiu logo como sempre nós sentimos depois e nós voltamos depois na área do comércio o Distrito sentiu porque não conseguia vender o seu 90% para o Brasil todo ou para parte do mundo que também estava numa situação de crise quando ele sentiu nós fomos sentir depois de que? você já imaginou quantas empresas do Distrito fecharam e tiraram o poder aquisitivo daquelas pessoas dentro do comércio depois nós pegamos os grandes diretores aqueles que tinham residências com certo valor econômico maior que vão no comércio que compram mais que vão em grandes lojas do classe A saíram do Amazonas porque tiveram que reduzir custo quando ele reduzir esse custo nós fomos sentir depois esse impacto tanto que você verifica que o número de lojas o número de casas aluga-se-vende se aluga-se-vende se for fazer na lista é grande parte de grandes empresários do Distrito ou de grandes diretores ou de pessoas que estavam dentro do Distrito alugando essas residências saiu tudo nós perdemos isso aí o impacto veio aonde? 2017 no início de 2017 saiu fechando lojas aí nós nos apavoramos com isso por quê? porque acharmos que se nós tínhamos cortado na carne x nós tínhamos que cortar 2x foi o que nós fomos até o governo e dissemos governo vocês tem que cortar na carne se cortou 20 corta 50 não acreditaram na gente e nós fomos e levamos um relatório sobre isso nós levamos todos os 17 diretores da federação da Câmara de Gente e Logista e da CDL levamos em loco e mostramos para você ter uma noção os 10 maiores pagadores de CMS do Estado são diretores da CDL e da FCDL então essas pessoas que dão maior volume de emprego que dão maior pagamento de imposto sentaram lá e disseram o seguinte puxa cadê o resultado o governo não fez o seu dever de casa não fez nada presidente como o senhor como a gente começou falando aí da expectativa para 2018 não é preciso dar nenhuma aula sobre a crise de 2016 como o senhor acabou de falar então assim existem os bens duráveis de consumo e os bens não duráveis que são aqueles que são gastos no mesmo momento da compra então assim em 2016 as pessoas evitavam comprar esses bens duráveis ao invés de comprar um celular uma moto um carro as pessoas compravam a comida do mesmo porque não tinham dinheiro para gastar demais então já que o país já está se reerguendo a economia já está voltando a crescer eu só acredito que as pessoas vão aproveitar para gastar mais comprar um celular comprar uma moto então deixa eu ajudar na tua pergunta olha só quando não tiveram recursos mais para comprar um celular novo que vinha todos os anos iPhone 3, 4, 5, 6 todo mundo querendo novidade eles passaram a cuidar mais e quando quebrava ele levava na assistência técnica e a assistência técnica tinha um técnico vai ter que contratar um, dois, três, quatro, cinco a manutenção que ganhou com isso o serviço ganhou com isso muito o cara estava arrumando o sapato o sapato abriu não, cola mete qualquer coisa mas o serviço ganhou muita força e as pessoas consumistas aquela que pega o celular joga fora pararam de fazer isso e começaram a entender uma educação primeiro segundo o empresário teve que começar a olhar que ele tinha que cortar a luz que ele tinha que cortar a água que ele tinha que olhar as planilhas foi uma educação na marra o funcionário teve que verificar que aquele que dizia assim ah, o senhor me olhou de cara feia eu quero minhas contas teve que entender que naquele momento ele pega as contas ele não consegue outro emprego então pra mim eu acho que foi uma grande aula disso tudo nós aprendemos muito sobre a situação da crise e dentro da crise aqueles que foram mais espertos cresceram você vê o MB&B aonde simplesmente eu achava puxa, como é que vai ser vou alugar um apartamento não entra na minha cabeça aí nós vamos verificar o que? que agora tem profissionais que são administradores do MB&B como? ele chega lá negocia te entrega a chave e verifica se o apartamento está todo certo cresceu o serviço o serviço deu um boom muito grande em cima disso eu acredito muito que o serviço veio eu acredito que a crise veio ajudar a gente organizar um pouco que estava muito educou o consumidor não tanto como eu gostaria mas educou presidente a todos eu tenho uma impressão eu queria ver se o senhor me esclarece se eu estou certo se é falsa ou positiva essa minha impressão eu atuei alguns alguns anos como assessor de comunicação da Amazonas Energia e da Manaus Ambiental durante esse período eu tive duas reuniões representando essas empresas com a associação dos lojistas do Vieira Alves então eu tenho na minha cabeça e eu não questionei nunca ninguém sobre isso vou questionar o senhor agora surgiu a oportunidade que parece que é uma ACA que é um CDL paralelo ali a associação dos lojistas do Vieira Alves porque eles estão enfrentando todo tipo de problema violência lojas fechadas e uma série de coisas e eu jamais vi por exemplo o senhor o representante do CDL lá nessas reuniões com a associação do Vieira Alves agora mesmo eles estão preparando uma grande movimentação para incentivar compras durante o Natal é isso mesmo existe duas entidades paralelas o CDL e a associação do Vieira Alves tem objetivo gols diferentes não é bem isso eu acho que eles criaram naquele momento um grupo de pessoas de empresários daquela região só que existe um fato sabe Humberto se eu pegar um graveto sozinho e plá ele quebra se eu botar 10 20 30 tu não quebra mais o que está faltando para eles e que inclusive já é interessante como o senhor diz para eles eles estão separados do CDL eles não participam do CDL eu acho que eles estão precisando eu acho que eles estão precisando é de ser um pouco mais humilde e vir para dentro de uma grande entidade urgente ou para a ACA eles já fizeram o primeiro contato olha só nós agora recentemente fomos solicitados pela área de segurança pelo o vice-governador que está secretário de segurança é que nós ajudássemos a parte de segurança pública nós doamos quatro drones de última geração para ajudar na fiscalização de repente eles poderiam ter entrado junto com a gente e a gente ter trabalhado um quinto para aquela região ver a nossa experiência que está dentro por quê? porque se eu disser não, uma área é só do comércio outra área é só do Veiral nós não vamos ser fortes nós não vamos conseguir ter resultado mas a realidade é que há uma fissura aí há uma separação eles resolveram fechar juntos e dentro disso não acontecia quantos lojistas tem mais ou menos lá? olha, eu vou eu acredito que deve ter mais ou menos em torno de 50 70 lojistas no Veiral no Veiral só que poderia ser muito mais porque as residências estão saindo e estão entrando só que ninguém tem coragem mais de abrir lá pelos problemas que estavam acontecendo só que eu acho que a gente pode melhorar mais essa interlocução e ajudar muito mais eles presidente o senhor está otimista com relação a 2018 eu continuo nessa pegada mas o Lula sobe nas pesquisas a Bolsa cai Bolsonaro sobe nas pesquisas a Bolsa cai Aécio cai no grampo da Polícia Federal a Bolsa cai qual é o perfil do candidato o perfil não o nome o senhor falou que não é político qual o perfil do candidato melhor para o Brasil para tirar o país da liga de novo eu falei aqui eu não sou político não sou filiado e eu vejo só uma coisa quem tiver colaborando com o Brasil quem tiver colaborando com o comércio e quem tiver colaborando com as pessoas para poder ter seu emprego eu digo o seguinte só vejo uma pessoa hoje essa pessoa é Henrique Meirelles se colocasse se Deus nos deixar vir um homem como esse e vai existir um fato as Bolsas não vão subir o dólar vai se manter e a pessoa dele vai trazer uma tranquilidade econômica do mundo em relação ao Brasil vão ter mais investimentos vão ter porque todos os posicionamentos que ele fez é aquilo que o comércio gostaria que fosse que acontecesse vou lhe dizer que dentro há 30 dias atrás ele deu uma palestra conversou com a gente reuniu numa situação de detalhes do que ele acha que ainda pode fazer dentro do país e com 4 mil pessoas estabelecidas comerciantes e saiu de lá aplaudido demais pelo que eu vejo o que ele fala ele faz quando ele não faz é que não deixam de fazer em relação aos políticos e como que se colabora votando como que o presidente o futuro presidente vai colaborar com a situação o senhor falou quem colabora com o mercado quando existe uma situação de arrumar a economia duramente cortando organizando ajeitando a casa olha bem o país é uma grande empresa eu tenho que fazer cortes eu tenho que deixar benefícios que tem que ser cortados você está vendo aí da previdência essa luta toda e dizem sempre não vai sofrer será que é justo você pegar uma pessoa que paga no máximo e recebe depois 3 mil 4 mil reais e de outros que ganham 30 mil reais vão continuar recebendo 30 mil reais acho que a gente tem que dar uma mexida nisso é necessário outra coisa tem que jogar na sociedade com a verdade é bom para a sociedade o que eu digo sempre uma lei burra é a lei que não serve para a sociedade se a sociedade vai ficar mal por causa dessa lei nós temos que mudar então eu vejo uma pessoa que tem um conhecimento profundo da área comercial que tem uma trajetória de currículo fantástico os bancos quando botam ele é ele que cresce o banco não o banco que cresce por causa dele então eu vejo uma pessoa muito boa ou se tiver outro com esse mesmo aí acho bacana presidente rapidinho quero agradecer a todos Artemisa por favor um minuto só eu não resisto presidente eu nunca vi uma campanha de premiação aos adimplentes fim do ano sempre premiam os adimplentes dizendo você vai ganhar 60% de desconto 70% de desconto aí será que isso não estimula o cara a não pagar porque ele chega no fim do ano e sabe que vai ter 60% de bônus infelizmente ele não gostaria de ser inadimplente ele gostaria de ser adimplente infelizmente ele aconteceu algo com a vida dele e eu entendo essa sua pergunta que me maltratam 90% e nós temos que ajudar é a mesma coisa quando o governo faz o refins você acha que ele não conta com esse desconto quando o governo faz o refins para as empresas ele diz o seguinte a empresa que paga certa a minha paga certa quero agradecer a presença de todos os jornalistas dessa bancada vocês abrilhantaram essa noite primeiramente Denilson Perim diretor de comunicação Nausila Campos repórter aqui da TV Cultura Humberto Amorim apresentador do Hora H e Nil Sandro Júnior que é consultor de comunicação não poderia deixar de agradecer a sua presença presidente da CDLM Ralf Açayag o senhor tem um minuto para as suas considerações Olha, primeiro eu queria agradecer a vir aqui a essas perguntas que muitas pessoas gostariam de fazer e às vezes não tem oportunidade de fazer e eu acho que isso é muito bom para abrir um pouco do leque e principalmente quando eu digo a toda imprensa que me pergunta o que é que o senhor acha que vai ser? Eu digo eu tenho que falar muito ajustado por quê? Porque tem muito empresário e pelo que eu estou falando é o que vai fazer vou ampliar minha empresa vou crescer eu vou fazer novos lançamentos na empresa então eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo então por isso passar para vocês as perguntas inteligentes as perguntas boas as perguntas que realmente é o que o comércio sente é o que eu trago de uma confederação que conversa com nós todos o sentimento do comércio em todo o Brasil essa é a oportunidade que eu tive aqui com vocês então a cada um eu agradeço e uma pena que a gente poderia aqui passar o dia todo para passar tanta informação que é o que a gente às vezes acha que faz mas não consegue fazer todas as informações no mesmo momento então eu agradeço a todos agora o nosso cartunista e jornalista Aloysio Lobo fará a entrega da sua caricatura Atemisa, parabéns pela estreia excelente estreia aqui no programa parabéns você deveria estar aqui hoje realmente parabéns gostou da caricatura? mostra aqui para a gente uau que ótimo olha só que legal bacana, bacana olha, muito bom muito bom parabéns muito bom mesmo obrigado Atemisa e você acompanha o Roda Viva também pelas nossas redes sociais Youtube a TV Cultura do Amazonas e o Facebook TV e Rádio Cultura do Amazonas o Roda Viva vai ao ar todas as quintas às nove e meia da noite e você, claro é o nosso convidado até o próximo programa E aí E aí Legenda Adriana Zanotto